Morre Sebastião Tapajós, um dos maiores violonistas brasileiros. O violonista Sebastião Tapajós, em 2006 foto, Camila Maia Agência O Globo. Morreu este sábado, em Santarém, Pará, aos 78 anos, de complicações de uma cirurgia, Sebastião Tapajós, um dos maiores violonistas brasileiros. Consagrado nas casas de espetáculos da Europa, ele lançou uma série de LPS, solos e com grupos e tocou com artistas da MPB como Hermeto Pascual, Jane Duboc, Valdir Azevedo, Paulo Moura, Sivuca e Maurício Enjorni. Entre os astros internacionais com que me se apresentou estão os saxofonistas Guerre Moliga e Paquito de Rivera, o bando unionista e mestre do tango Astor Piazzolla e o pianista Oscar Pettersa. Nascido em Santarém, Sebastião aprendeu violão com o pai e começou a tocar profissionalmente os 10 anos de idade no conjunto de bailos mocorongos. Depois de estudar música em Belém, Rio de Janeiro e Lisboa, onde formou-se pelo Conservatório Nacional de Música, ele se fixou no Rio, começou a se aprofundar na música folclórica brasileira e lançou seu primeiro LP solo, Violão e Tapajós, lançado pela Philips. Caetano Veloso, Quero confundir o algoritmo Em 1971, Sebastião Tapajós realizou, junto com Paulinho da Viola e Maria Bethânia, uma turnê pela Europa que depois virou LP, Nova Bossa Nova, de 1972. Enquanto se apresentava pelos palcos do mundo, lançava a LPS como, Guitarra Fantástica 1974, que levou o prêmio do disco estrangeiro mais vendido no ano pela RCA da Alemanha, Guitarra Latina 1975, Terra 1976, Clássicos da América do Sul 1977, Guitarra e Amigos 1977 e Xingu 1979. Em 1979, o violonista começou a levar músicos brasileiros para tocar com ele no exterior, como o gaitista Maurício Enhorning, Joel do Bandolim, os percussionistas Pedro Sorongo e Dijama Correia, além do Zimbo Trio, que atuou em turnês de Sebastião ao longo de dois anos. Sempre ligado à cultura e aos sons da Amazônia, o violonista realizou, entre 1998 e 2001, uma série de estudos dos ritmos da região, que resultou em quatro CDs independentes, Encontro com a Saudade, Instrumental Caboclo, Trilha Sonora do Filme, Lendas Amazônicas, Solos da Amazônia e Solos do Brasil. Esse último em parceria com Hermeto Pascual e Gilson Peranzetta. No Twitter, o escritor Luiz Antônio Simas prestou seu tributo ao músico, Sebastião Tapajós Tapajós partiu. Um gênio da música brasileira com seu violão amazônico de espantosa beleza. Aqui vai uma de suas composições que mais me comovem, Navio Gaiola com o próprio Tapajós e Nilson Chaves. Esse álbum todo, aliás, é lindo. Sebastião Tapajós partiu. Um gênio da música brasileira com seu violão amazônico de espantosa beleza. Aqui vai uma de suas composições que mais me comovem, Navio Gaiola, com o próprio Tapajós e Nilson Chaves. Esse álbum todo, aliás, é lindo.